Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu vi nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a própria morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da integridade Do amor de quem se ama Por onde andei E quando você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da integridade Do amor de quem se ama Por onde andei Quando você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Por onde andei E quando você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei? Algumas roupas penduradas, será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Obrigado por assistir!